E tamo de volta com Drova Forsaken King Bom, ao invés de ir embora direto do templo, galera, eu decidi dar uma olhada aqui Esse puzzle não pode ficar pra trás, tá? Inclusive tem uns dois ou três puzzles de caverna que eu não abri Porque eu fui embora e larguei pra lá Esse aqui vai ser um Tem um da caverna que tem o chão que acende, que é outro puzzle E tem um da caverna onde eu fui escravizado, que é outro puzzle Nós vamos estar resolvendo os três esse vídeo aqui Eu descobri esse puzzle aqui No episódio passado eu demorei pra descobrir porque eu tava com pressa E tinha a missão da história, né? Mas vamos lá Como vocês podem ver, nenhum desses quebra-cabeça deu certo, não é? Sabe por quê? Porque o que tem que acontecer aqui é a junção dos desenhos Eu tenho que saber qual desenho, qual padrão se mantém Esse padrão se mantém, o padrão do meio Não sei se vocês estão vendo Essa linha aqui do meio, ela sempre se mantém O que muda é as bordas Então vamos lá O meio tá sempre aqui Tá vendo? O meio tá sempre aqui O que muda são as bordas Então vamos lá Vamos preparar aqui o puzzle Eleta tudo aqui Eleta tudo do jeito que tá aqui Vamos lá Como vim aqui nesse daqui de cima Essa estrutura aqui do meio se mantém, ó Ela se mantém Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí tem um buraco aqui e se mantém Vamos lá E aí a gente só precisa juntar o restante, né? Eu acho que é isso aqui Vamos ver Eu acho que essa estrutura fica assim Vamos dar uma olhada Talvez eu tenha errado por um ali Mas vamos ver Aqui tá certinho Aí aqui em cima tem esse risco pra cá Não tem? Eu não sei O risco é só o negócio que tá quebrado, né? Eu acho que o que se mantém agora São essas runas aqui, ó Eu acho que elas se mantêm Pra cima Vamos ver Deixa eu ver como é que vai ser aqui Pera aí Eu acho que vai ser assim, né? Deixa eu manter elas assim Embaixo talvez seja a mesma coisa, né? Se bem que aqui tá quebrado, né? Não, aqui tá Aqui tá igual Deixa eu ver um negócio aqui Tem um negócio que vem pra cá Deixa eu ter certeza aqui Fica um buraquinho ali E ele se junta com a parada ali Deixa eu ver Acho que isso aqui Ou ele vai tá junto do outro lado também Ou ele para aqui Esse daqui também Ah, é aqui, pô É É só montar o desenho inteiro Do jeito que ele é Na figura É só montar o desenho inteirinho Do jeito que ele é Aê Conseguimos Eu tinha demorado no episódio passado Mas, ó GG O que temos aqui? O que temos aqui? Um rubi Prata Uma runa nova Vamos ler aqui Os efeitos do amplificador são incríveis Nunca antes fomos capazes de fazer plantas crescerem tão rápido Essa pesquisa tem um potencial enorme Talvez possamos Ter certeza um dia Que ninguém no Império vai passar fome de novo Ultimamente Ultimamente No entanto Estamos observando algumas mudanças estranhas Nessas plantas Florent precisa dar uma olhada nelas Quer dizer Florent parece gostar mais delas agora Recentemente Eu percebi que ele estava Ficando perto das plantas E sonhando acordado por horas Cheirando cálices azuis De tempos em tempos Ô, louco Quer dizer Cheirando as flores azuis, né Não cálices Calyx é o nome da planta Tá bom Então Tem alguma planta aqui perigosa, é? Essa é aquela deusa da fertilidade, não é? Erra Lady da fertilidade Então Tecnicamente Já sabemos de onde vem as mandrágoras, né? As mandrágoras Vêm desses experimentos aqui Mandrágoras Os bichos É As criaturas Spriggans, né? Elas são Criadas Nossa Ih, cara Fiquei tonto Cheirando a planta aqui Que isso, bicho? A planta me deixou Envenenado ali Deixou doidão Chapadão Não tem nada aqui Olha lá Eu passo pela planta Eu fico doidão Não tem nada aqui É sério que não tem nada aqui? Era só pra pegar uma feitiço aqui? Cara Não acredito nisso E se eu ficar um tempão na planta aqui? Eu morro? Eu não morro, não? Ah, não acontece nada comigo Eu fiquei cheirando aqui a planta um tempão Não morri, não Eu acho que eu vou vazar daqui, galera Eu não tenho mais nada pra fazer nesse lugar aqui Tem um puzzle Eu queria mostrar pra vocês Aqui eu já tive Aqui tem um puzzle pra fazer Numa descida aqui Eu vou marcar aqui Porque é importante Tem outros puzzles Talvez aqui, ó Nessa parte de baixo aqui Tem um lugar que eu fui escravizado Eu preciso voltar aqui E procurar O lugar que eu fui preso e levado Pra poder fazer o puzzle que tem aqui Aqui em cima não tem como entrar Eu vou sair daqui E eu encontro vocês Na outra caverna Provavelmente essa caverna aqui, ó Que tem um puzzle do De mexer no chão Ah, outra coisa Em Nemeton É, não em Nemeton No acampamento dos Remnants Eu não sei se eu posso entrar lá Tem que roubar uma parada Tem uns baús que eu vou Eu vou ver se eu consigo roubar eles Simbora Aê, tamo chegando aqui no acampamento dos Remnants Eu não sei se dá pra entrar Ei, você aí Ah, um Squared, Nemeton Saia daqui Ah Caramba Abaixa a arma, Florent Ah Tudo que Jero disse Era que O pessoal de Nemeton Não poderia entrar na Fluid Plane Forest Não queremos guerra Ah Ela respira O que que era aqui? Ah Eu vim negociar Ah Pode entrar Mas Escute Nemeton Nemeton não é amigo de Remnant Ok, galera Entramos As tensões estão aumentando Entre Nemeton Ah Quem é esse cara? É o Balthus O negócio é o seguinte aqui Ah O negócio é o seguinte aqui Ah Tem um baú que a gente não pegou Eu acho que é aqui Ele tá fumando aqui Ela tá Tá fumando aqui Eu acho que tinha um baú aqui pra Caramba, tem uma escotilha ali Eu queria muito pegar o que tem aqui dentro Como é que faz? Que isso? Cuspiu em mim? Eu acho que dá pra entrar lá E roubar o item que tem lá dentro Tem umas paradas, já que a gente é inimigo de Nemeton Tem coisas que dá pra gente pegar, né? Deixa eu ver um negócio aqui Eu vou ficar até as 11 dormindo Vamos ver Opa Opa Olha isso Eu sabia que tava faltando roubar umas paradas aqui Eu sabia, cara Eu sabia que tava faltando roubar umas paradas em Nemeton Esse signet dos bigones é importante Vou vazar Eu vou vazar E eu vou direto sabe pra onde agora? Vamos vir direto pra cá Ou a gente vem cá pra baixo? Vamos vir aqui pra baixo e resolver o puzzle Do local que a gente foi escravizado Pra quem não se lembra No começo do jogo nós fomos escravizados E tínhamos que resolver umas paradas Babsy Ela já me ensinou tudo Tinha pra ensinar Eu queria aprender a atirar com arco Eu vou ter que achar um arqueiro Eu não sei quem é arqueiro pra me ensinar a atirar Eu vou ter que procurar Eu acho que lá em Nemeton Deve ter alguém que atire com arco e flecha Pra me ensinar a atirar Agora que eu descobri o teletransporte Ó Ó, 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 ó Eu descobri não, né Agora que eu fico usando isso aqui A gente chega mais rápido nos lugares Eu posso entregar a pedrinha pro cara aqui agora, né Pra ver o que vai rolar Ou ir direto no objetivo, né Vamos ir direto no lugar lá Esse cara me ensina algo Ele me ensina a matar animais, né Eu já sei Ele me ensina a estripar animais Eu já sei fazer isso Vamos descer Vamos ir direto pro mur Eu acho que eu me lembro o local que nós estávamos presos Preciso... Preciso vasculhar um pouco na mente aqui Mas se a gente descer aqui e procurar direitinho A gente acha o lugar que eu fiquei aprisionado, né Tem um item aqui pra pegar Não sei se vocês viram brilhando ali em cima Simboeiras, simboeiras, simboeiras Nada pra cá Em algum desses lugares aqui É, foi aqui, galera Foi aqui que eu fui escravizado Não sei se vocês se lembram Dentro dessas minas aqui Se eu não me engano, foi aqui, tá Eu acho que foi exatamente aqui Vamos ver Foi aqui Ah, eu lembrei Eu lembrei Vamos descer Lá embaixo tem... Tem algumas coisas pra gente fazer Um puzzle que ficou pra trás E este puzzle é relevante para a história Pelo menos um pouco Vamos vir pra cá Na parte de cima aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui O jogo quer que eu decore Os pisos do chão Primeiro, peraí É lá pra baixo Não é pra cá Tem um piso que ficou no chão Pra gente decorar É esse aqui, eu acho Esse aqui é um dos que eu já tinha decorado Não é? Esse é um dos que eu já tinha decorado Falta outro Falta outro piso Agora, encontrar o piso Não vai ser fácil O que eu me lembre Tinham dois pisos Era justamente o lugar Que a gente Era justamente o lugar Onde a gente minerava Que Eu acho que esse piso Não será encontrado Aqui pra baixo O que essa mulher Tá fazendo aqui Essa mulher ainda tá aqui Ela não foi embora não Eu acho que pra cá Não tem nada Vamos voltar lá em cima No caminho Pra 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 Região lá em cima Deve ter algum piso Faltando Que a gente não olhou Com algum desenho Que a gente não olhou Ou talvez o desenho Seja repetido Eu não tenho Não tenho certeza Vamos ver Talvez o desenho Seja repetido Eu não tinha pego Isso aqui não Ah lá Tava faltando Levar um negócio Jogar um negócio Fora Que eu não joguei Pra cá não tem nada Vamos ver Acho que pra cá Tem alguma coisa Vamos explorar Direitinho Deve ter um dos pisos Inexplorados ainda A gente vai acabar Achando o O O código Pra abrir aquela porta De lá de cima Que a gente não abriu Não tá aqui Provavelmente O piso correto É o de lá de baixo E eu achei um piso Aqui em cima Resolvi o puzzle Quer dizer Não resolvi o puzzle E ficou pela metade É de fato Tá faltando um galera Será que é o mesmo Será que é o mesmo desenho Cara Será que é o mesmo desenho Bicho Eu acho que é o mesmo desenho Né Vamos ver Eu tenho a imagem Do meu celular Eu vou dar uma olhada Aqui porque eu Talvez eu não tenho Eu não tenho a lembrança Aqui Deixa eu ver Vamos lá Vou colocar o mesmo negócio Que eu coloquei Da última vez Talvez seja o mesmo puzzle Dos dois lados Né Ou talvez seja Esse aqui pra cá E o outro invertido Né Eu vou ver Se não for esse daqui É invertido Que vai ficar Eu acho que é invertido Vamos ver se isso aqui É invertido Eu acho que é o mesmo Eu acho que é o mesmo Não é Não é a inversão do puzzle Que esquisito, cara Não é a inversão do puzzle Não é a inversão do puzzle Aê Eu não tinha matado essas minhoconas aqui, cara Faltava justamente esse lugar aqui pra gente explorar Não sei se vocês se lembram Nós viemos aqui, mas nós não matamos esses inimigos aqui Porque justamente eles eram muito poderosos, né? E eu acho que é justamente isso que tá faltando nesse lugar aqui O outro puzzle Ele deve ser resolvido com algum quebra-cabeça encontrado aqui Vamos subir aqui Caramba, ferro Ó, tem coisa pra cá pra baixo, ó Tem uma saída ali Olha só Olha só Chegamos em outro lado aqui, ó Ah, todo o entulho que a gente jogou Caiu aqui, ó Todo o entulho que a gente tacava de lá de cima Caiu aqui Este lugar aqui é o lugar onde o entulho caía E é aqui que tá o puzzle Olha só Onde é que eu jogo isso aqui? Ah, eu jogo aqui, ó Tá vendo, mano? Como que esse negócio era endgame? Eu nunca ia conseguir chegar lá por causa das minhocas Mas agora que eu cheguei aqui Eu posso conseguir fazer Eu vou ter que limpar todo o entulho daqui Pra poder pegar o puzzle e olhar aqui Negócio chato pra caramba Não tem nem como pular Da dash Pronto Limpamos o entulho Já sabemos onde é Já sabemos o que é Ok Então o lugar é esse aqui Eu vou tirar foto de novo Que eu não sou otário Vamos lá De ficar decorando porra nenhuma Se a gente pular aqui A gente sai aonde? Deixa eu subir primeiro Porque Tem coisas importantes lá em cima Eu acho Tem um lugar que a gente não olhou Opa Olha um bicho aqui O bicho dormindo ali, velho Desculpe me perturbar o seu sono, senhor É aqui que a gente olha, não é? Ah, olha aqui Aqui era uma descida, ó Pra cá Agora sim Vamos voltar Aqui era um corte de caminho mesmo Essa mulher ainda tá aqui Era pra ela ter ido embora O trabalho escravo acabou aqui Agora vamos resolver o puzzle ali em cima E ver o que vai rolar Eu tô desde o começo da série Pra saber o que tem aqui em cima Eu não... Opa, é pra cá É pra esse lado aqui Vamos ver aqui Let's see Let me see Ele é um puzzle bem diferente do outro, né? Opa Ele não é o mesmo símbolo definitivamente Eu chutei que pudesse ser o mesmo símbolo Por ignorância mesmo Só essas partes quadradas aqui na ponta São parecidas O resto não é não Aham Pera aí Aqui não é É aqui Aí, pronto Pra cá Aí O que será que temos aqui? Tem um baú gigante aqui Um amuleto Moedas antigas Um chá Tá de sacanagem Que era só isso Que tinha que... Ah Sério, cara? Esse amuleto é o que? Esse Bloodthrist Amulet Ele faz o que? Se o seu oponente tá sangrando Seus ataques corpo a corpo Dão mais dano Eu vou pegar Uai Eu tô sem um item Eu tô sem o... Eu tava sem o Ring of Blood Como que eu tava sem o Ring of Blood? Por que que eu não tava com o Ring of Blood equipado? Eu acho que eu desequipei sem querer, né? Aham Vamos equipar esse elmo aqui De gladiador Aham Não tem mais o que fazer Vamos vazar Agora a gente tem que olhar um lugar Muito interessante Que é... Um templo Onde pode ter uma relíquia dos Bigones E eu acho que essa será a última relíquia dos Bigones Todas as outras relíquias a gente já achou Enquanto jogava E só vai faltar fazer a missão da história mesmo, né? Talvez com... Craftar a armadura, né? Estranho o pedaço de armadura O segredo dos Ruined Raiders Eu tenho dois pedaços de três Se eu não me engano Deixa eu ver aqui, ó Esses pedações de armadura Eu devo ter dois de três Aqui eu tenho... Ah, eu já tenho três Eu já tenho três pedaços aqui Eu tenho um Signet Eu vou ter que levar pro cara lá Eu tenho um Cristal vazio Eu já posso fazer algumas missões da história Vamos lá Algumas missões secundárias também Eu vou poder fazer a armadura lendária, provavelmente É o que tá faltando no personagem Aê, vamos dar uma passada em Nemeton primeiro Ah, eu tenho certeza que em Nemeton Ah... Nós temos aquela quest da armadura Pra fazer Vamos vir pelo meio aqui Não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui pra fazer Nunca teve nada aqui no meio pra fazer Será que tá todo mundo dormindo também? Acho que tá geral dormindo nessa hora, né? Ah, a Shunek tá aqui Eu trouxe três pedaços de armadura Pode fazer uma armadura pra mim? Você realmente encontrou três deles? Deixe-me ver Ah, sim Isso deve dar Que tipo de armadura você quer? Ah... Uma que tem muitas runas Uma que oferece muita proteção Uma que oferece proteção máxima Eita Uma obra de arte que... Ninguém em Nemeton tem uma armadura assim Ela é única E parece muito boa Vai te ajudar Caramba Eu fiz a melhor armadura do jogo, bicho Olha isso Armadura Dos bigones Caraca Toda preta, maluco Ela é toda preta, cara Que armadura foda, cara Beleza Com a armadura dos bigones A gente tá imortal agora, não tá? Nossa, cara Eu não tava ligado que Ela era uma armadura tão Tão foda assim Parece uma armadura romana Não parece? Uma armata segmentada Talvez O detalhe Não dá muito pra ver Porque o jogo é pixel art 2D, né? Então o detalhe Não tá muito Não tá muito claro Os detalhes da armadura Vamos ir direto lá pra cima Ah... Depois de George Farm Tem uma região pra gente visitar E tem um puzzle pra gente resolver Aí, vamos lá É bem aqui Nessa escadaria aqui Agora, se eu vou conseguir fazer o puzzle É outra história Porque esse puzzle É completamente aleatório Opa 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 Dá pra acertar com arco Dá pra acertar com arco? Olha isso, cara Ai, cacete Deixa eu ver Nossa, cara Ai, cara Eu não tinha o arco daquela vez Pra poder fazer Se eu não me engano Ou eu tinha E não fiz Eu vou morrer Se eu errar de novo aqui Ai, cara Como assim, bicho? Aê, consegui, cara Consegui Vou fazer o puzzle O que será que tem aqui? Vorago Mestre das marés E das emoções Esse aqui é o bardo, né? Apus Viajante E amigo das pessoas Sol Virtuoso pai Legítimo pai No caso Virtuoso não Legítimo Oh Tem uma relíquia Dos bigones Ali, galera Espelho quebrado Vamos ler Tudo que tem aqui Drivanios O império Está respirando No nosso pescoço Manter a jornada Da runa É a prioridade Máxima O tempo Para Demoras Acabou Você sabe o que acontece Você sabe o que aconteceu Com Lúcius É hora de você Assumir o seu lugar Do nosso lado A torre vermelha Caramba Ele foi embora Para a torre vermelha Runeweaver Drivanios Eu preciso do seu relatório De que Lúcius Não será mais capaz De fazer a pesquisa Na biblioteca Eu preciso relatar No caso Ele parece estar Afetado Pelo contato Com as forças primais Essa manhã Ele Estava não responsivo Como se a mente dele Tivesse deixado ele Para sempre Os olhos dele E a boca Estavam brilhando Com força primal Eu ordenei Que um dos guardas Acabasse com aquilo E eu vou fazer Com que os detalhes Das circunstâncias Em volta da morte Dele Sejam Confidenciais Não obstante Eu peço Uma investigação Nesse assunto Eu temo Que meu próprio Bem estar Possa estar afetado Caius Nonari Maluco Digamos Mais uma relíquia Dos bigones Então Um dos amigos Foi hipnotizado Ficou Afetado Pelos espíritos Será que o próprio Drivanius Não ficou louco E acabou Ficando Preso Ou será que ele Está preso Na torre vermelha Eu devia ter vindo Aqui e resolvido Esse puzzle Há muito tempo Eu me lembro Que da primeira vez Que eu vinha Que eu pisei aqui Morri Pisei aqui Morri Pisei Então vim por aqui Com certeza Era por ali Bom Não sei o que tem Para fazer agora Tirando Essa missão Secundária Aqui Eu acho Que pegamos Já as três relíquias Não pegamos Deixa eu ver Temos duas Eu acho Que está faltando Mais uma Eu não tenho ideia De onde esteja A última relíquia Eu espero Que essas relíquias Abram diálogo Com os caras Lá na taverna Que barulho É esse bicho Essa música É trilha sonora Do jogo Eu não tinha ouvido Antes Essa trompeta Gigantesca Eu acho Que é porque Meu fone de ouvido Estava todo fodido Mas Provavelmente Estão faltando Algumas Paradas Para a gente Resolver Aqui Algumas Side missions Que eu não Triguei Que são Side missions Do mundo Provavelmente Está faltando Vamos voltar Para a taverna Lá Não precisa Pegar um peixinho Eu quero um peixinho Só vem peixe ruim Velho Vambora Eu vou cortar Para quando a gente Viver na taverna Tá Aê Vamos lá Será que Esses caras Aqui Falam mais algo Para mim Senão Eu vou ter Que procurar A última pedrinha Por conta Eu acho Que não tem Vamos lá Eu encontrei Mais relíquias O quinto pedaço Se aperfeiço Na luta Com a daga Desde que Monko Saiu Ela tem mantido Ficado quieta Mas Ela vai te ajudar Eu encontrei Peraí Mas O que a rei Já pode me ensinar Que eu já Eu vou precisar Só Só luta Com a daga Eu acho Que ela só ensina Isso né Vamos ver Eu tenho mais Uma relíquia Para entregar Para ele Mas peraí Ah ele vende Arma boa Apesar de que Eu sou pobre A rei Já está onde Essa mulher Ela está onde Essa mulher Eu acho que Ela está lá em cima Ela não fica aqui A rei Já ela fica Na parte de cima Da taverna Ela não fica aqui E aí maluco Eu encontrei Outra relíquia Só mais uma Mal consigo acreditar Depois de todo Esse tempo Essa relíquia Deve ser a chave Para entrar No lugar mais sagrado Do Drivanius Aonde ele conduziu A pesquisa Drivanius manteve Seu trabalho Trancado a sete chaves Um homem de mistérios Ah Que buscava conhecimento Acima de tudo Hum Que tesouros Devem estar esperando Na câmara secreta dele Recentemente Eu Consegui um pedaço Impressionante Da sua coleção Ah Encontre a última relíquia Você ficará Impressionado Caramba Bicho Eu não tenho A última relíquia Onde será Que ela vai estar Será que ela estará Na Na história Na missão Da história Ah Preciso voltar Para a facção Com meu cristal Eu preciso Achar a última relíquia Eu não tenho ideia De onde ela vai estar Deixa eu ver O que esse cara vende Ah Ele vende um elmo De legionário Caro pra cacete Vamos vir aqui Ah Vende 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 essa lança Aqui Porque eu estou Com a A outra aqui Vende duas picaretas Vende Essas adagas Eu vou ficar Vende isso aqui Ah Stone arrow Flecha normal Vende esses escudos Ah Esses pergaminhos Aqui Vende Esse daqui Vende também Vende tudo Pronto Ah Eu tenho Três mil Mas não dá pra Comprar Nada lendário Com ele Dá Eu acho que não dá pra Comprar nada Aqui Eu queria um Machado lendário Né É O único item Que eu queria Dele Era um Machado lendário Eu posso até Olha essa espada Será que a mulher Me ensina a lutar Com Agora já é tarde Pra aprender a lutar Com Olha a rage Aqui E aí Ele disse que você Pode me ensinar Coisa sobre a daga Ah Ela pode ensinar Várias coisas Sobre a daga E eu tenho A daga lendária Né Mas não é o que eu quero Cara Eu não quero aprender A lutar com a daga Não é meu interesse Eu queria aprender A lutar com o arco Eu queria pegar Esse talento aqui Do arco Esse talento aqui Bullseye Eu dou crítico Mas ela não ensina Ela não ensina nada Com arco e flecha Né Beleza Bom Precisamos achar A sétima relíquia Tá Eu vou voltar Lá pra Nemeton Nós vamos entregar A pedra Ou será Será que eu posso Entrar no arsenal Do maluco aqui Será que dá problema Se eu invadir aqui Eu não acho Que ele vai ter A última relíquia Tá Não faz sentido Ele me dar Uma quest Dessas aqui Vamos embora Vamos vazar Let's go Let's get out Of here Eu cheguei Aqui em cima Pra dar uma olhada O pessoal de Nemeton Tá puto Me atacando Maluco Olha isso Cara Dá pra matar Caramba Os caras estão junto comigo Me atacando Ela tá Um Aqui Caramba, bicho Os caras são muito fortes Eu tava subindo aqui em Nemeton Porque eu acho que tem um lugar que eu visitei Que eu não catei uma relíquia Mas ó Os caras tão... Em Nemeton não, né? Eu tava subindo aqui nesse lugar aqui Porque eu acho que tá faltando Uma relíquia pra pegar Os caras me arregaçaram aqui, bicho Quando eu tiver pego a relíquia Quando eu tiver chego no lugar, eu volto Eu vou fazer pego a relíquia Olha isso aqui, galera Eu sabia que tava faltando um lugar Eu marquei com o mapa Quando a gente tava jogando lá atrás Eu marquei com o mapinha aqui Inimigo aqui Que eu não consegui derrotar E era aqui Aqui tá faltando uma pedra Eu tenho certeza que é aqui Não faz sentido que seja... É aqui É exatamente aqui Não faz sentido que não tenha nada aqui Eu voltei nos lugares aqui Ah, olha aqui Um pedaço daquele metal lá Uma pedra E alguma coisa escrita aqui Vamos ver A pesquisa em manipular a força da natureza É promissora Mas o poder é difícil de controlar Infelizmente o tempo está acabando Nós não temos guerreiros o suficiente Nós já temos guerreiros o suficiente Pra matar... Não temos guerreiros o suficiente Pra matar as aranhas Pra garantir que a área Fique segura Vai haver muita população de aranhas Na base Em cima do Knoll Que vai ser abandonada Esse é o último relatório da pesquisa Ok, descobrimos a última pedra Essa é a última pedra Dos bigones, galera Não há mais pedras pra pegar E a gente vai conseguir descobrir O que vai rolar com a missão agora E eu vou desmarcar esse lugar aqui do mapa Eu fiquei confuso Confuso Ao vir aqui Deve ter alguma coisa pra cá agora Que a gente não olhou Eu vou estar visitando os lugares Que eu botei a marcação Justamente porque Pode ser que tenha alguma coisa importante Pra gente pegar Como tinha aqui Pode ser que tenha pra cá pra baixo Aqui tem uma estátua da mulher da terra Aqui tem uma marcação, não tem? Aqui... Ah, eu lembrei Aqui era só Um caminho Que a gente tinha que fazer Pra Chegar na missão da história Não era? Se eu não me engano Aqui era apenas um caminho Pra fazer a missão da história Fora isso Não tem muito o que fazer, não Eu vou voltar Eu vou lá Pros raiders Eu vou entregar A relíquia que a gente pegou Fui! Aí, vamos lá, cara Vamos entregar a relíquia Eu espero que seja A última coisa Que a gente faça aqui, né? Eu tô cansado De ficar indo atrás De relíquia, cara Eu tô um tempão Andando pra lá e pra cá, galera Explorando Viajando pra lá e pra cá Matando bicho Vamos lá E aí, eu encontrei outra relíquia Uhul Ah lá Você conseguiu? Você mereceu as moedas Me dê um momento Isso tá completa Nós finalmente conseguimos Olha como as gemas Estão brilhando Caramba Ganhamos um selo Aqui Pegue o selo Se alguém pode abrir a câmara Do Drivanus E encontrá-la É você Mas e as gemas Do selo? Elas todas vão brilhar É o que os escritos Estão falando Pelo menos Drivanus Era muito religioso Então deve estar conectado Com os deuses De alguma maneira Eu vou revelar Os segredos da câmara Eu acredito em você Não diga a ninguém Sobre isso Mas Olha o que eu tenho Pra te oferecer O que bom Que bem terão Essas coisas Se elas ficarem Presas em drova Deixa eu ver Nossa Pera aí Maluco Pera aí Pera aí O cara tem um monte De coisa boa Pra vender aqui Bicho Short Ball Iron Arrow Summoning Rats Silver Ball Vamos vender Dois escudos Aqui Ele vende Umas armas Ele vende Um machado lendário Mas custa seis mil Cara Custa muito caro A lança Spear of the Red Será que seria bom Vender a lança Não vai chegar nem o preço Que eu preciso aqui Nem vendendo as armaduras Eu chego aonde eu preciso Pra comprar aquela lança Ali Cara Carne Nem a carne chega Opa A carne chega Deixa eu ver Rust Moss Que é droga Eu tô quase chegando No preço Do machado Aqui Do Executioner Será que eu deveria Vender as adagas Lendares Eu vou vender Tudo que eu não vou usar Tá Eu acho que eu vou vender Tudo que eu não vou usar Pedra Vende isso aqui Vende isso aqui Vende isso aqui Pronto Consegui Caramba Bicho Ele tem uma outra lança Aqui ó Mas eu acho que a Machado é mil vezes melhor Executioner Olha só Cara Maluco Conseguimos Não tem proeza Deixa eu adicionar Proeza Aqui Quanto de proeza Eu tenho Eu tenho 89 Eu preciso de 100 Eu vou colocar Mais força Aqui Vamos ver Quanto que eu vou ficar Porque Embora eu não posso Usar o machado Agora Deixa eu ver Quanto que eu vou ficar De proeza 95 cara Não vou conseguir Eu acho que eu não vou conseguir Eu vou ter que usar Eu vou ter que fazer poção Pra poder pegar O restante Que faltou Não vou 96 Deixa eu vir aqui Na fogueira Talvez tenha como fazer Poção de força Aqui Elixir of mind Isso aqui é importante Né Esse Esse Elixir of mind Ele dá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Chegar na proeza Eu vou ganhar Mind Eu vou chegar No negócio Necessário Ah 99 Ah Faltou um Cara Maldição Faltou um ponto Faltou Faltou um pontinho Pra eu poder usar As minhas coisas Aqui Sacanagem Né Bom Vamos dar continuidade Com a quest Da história Então Deixa eu ver Aqui o que tá faltando Pra fazer as outras poções Aqui É muito interessante Que a gente veja Aqui Elixir de força É Tá faltando Essas paradas Aqui Mandrágora E as outras paradas Não tem problema Vai Vamos continuar Com a história Conseguimos Pegamos a chave Mas as pedras Não estão brilhando Edge acredita Que tem algo a ver Com os deuses Dos bigones Como se fosse A luz deles A pedra Deve abrir Antes de eu abrir A câmara do Drivanius Eu não tenho ideia De como a gente vai Encher essa câmara Do Drivanius Né Talvez seja algo Com a história Né Algo relacionado Ao final do jogo Provavelmente Provavelmente Aí Vamos lá Chegamos Eita Que que é isso Os caras estão com a arma Que que tá acontecendo aqui Movida Me escute Não tem como Justificar a sua traição Mombert Você agiu Pelas minhas costas Monvina Estamos tão próximos Escute Chega Você me traiu Traiu Nemeton E você Discípulo Ficou com esse Conspirador Você está preso Tirem eles daqui Pare Não podemos deixar Que as coisas Vão tão longe Assim Você me ouviu Discípulo Cadê o cristal Eu vou entregar Pra ele Pra Molvina Eu tenho cristal Então é verdade Sim Molvina Os registros Da biblioteca São genuínos Sabemos a localização Deles Essa é a nossa chave Para a torre vermelha Temos que nos preparar Chega Isso não muda o fato De que você me traiu Molvina Eu fiz por Silêncio Eu sei por que você fez O que você pensa Que é certo E vocês pensam Que é tão simples Mas você não está pensando Não está pensando No povo que vive aqui Suas famílias E crianças Molvina Sabemos onde O último cristal divino Está Pela carta Deve estar Em floodplains Encontramos Agora os outros Dizem Agora os outros Dizem que está Na floresta primeva Me dê Me dê Alguns guerreiros E vamos até A floresta primeva Vamos encontrar o cristal E trazer de volta Nós temos um jeito De entrar na torre vermelha Depois de todo esse tempo Você me traiu Eu não sei se eu te perdoo Mas se for verdade Eu vou mandar Uma expedição Se eu mandar Uma expedição Para a floresta Os reminents Vão ficar Vão entender isso Como uma declaração De guerra Discípulo Essa é sua chance De se redimir Pela sua traição Vocês Estão Vocês parecem É sua chance De se redimir Pela sua traição Vocês parecem Tão convencidos Então me tragam Outro cristal divino Se vocês forem pegos Digam que estavam agindo Por livre e espontânea vontade Peguem o cristal Da floresta primeva Partindo do princípio Que ele ainda está lá Em primeiro lugar Você vai encontrar A floresta A floresta a oeste Do acampamento A chama negra Já cercou As ruínas antigas Já deve estar Acessível agora Eu não vou Te desapontar Eu vou atrás Do cristal divino Em Red Moor De acordo com a carta Tem um cristal Lá que pode ser carregado Se tivermos Todos os cristais Podemos imbuir Com magia Leve Hennick E carote com você Nunca fomos tão longe Assim no Morbid Moor Não sabemos O que nos espera lá Eu estou dando Essa oportunidade Para vocês dois Se vocês conseguirem Seus nomes Estão limpos Do contrário Haverão consequências Meu amigo Nós estamos E não estamos Salvos Esse templo Aqui No norte Ele é o templo Daqui de cima Que a gente Não podia acessar Mas será que Ele está acessível Agora Bom No próximo episódio A gente vai atrás Desse templo E nós vamos resolver Esse problema Conseguimos um machado Lendário E armadura lendária Eu só não posso usar Falta um peido Um peidinho Para eu poder pegar nível Para eu pegar 23 Já já eu pego nível 23 Falta pouquíssimo E aí eu vou equipar O Executioner Que dá muito mais dano Do que esse machado aqui Obrigado por terem assistido Comentem aí Fui